O que é o canário? O que é o canário? O que é o canário? Que ganhas malay Óquio e vacadas Um canai branho Um canai branho Um canai branho Dá-lheira um canai Um canai branho O canai branho Um canai branho E no canai branho É um canai branho Que cantas tão bem Oh, que lindas canas do canário Do canário, do canário, do canário Oh, lindo canário Que cantas tão bem Oh, amieiro do rio Deixa passar os beijinhos Quem namora as escondidas Quer abraços e beijinhos Oh, lindo canário Que cantas tão bem Oh, que lindas canas do canário Do canário, do canário Do canário, do canário Oh, lindo canário Que cantas tão bem Oh, lindo canário Que cantas tão bem Que cantas tão bem Oh, lindo canário Que cantas tão bem Oh, lindo canário Que cantas tão bem Oh, lindo canário Oh, lindo canário Que cantas tão bem, é que lhe dá pra lá Do Canário bem, do Canário bem Do Canário bem, ali do Canário Que cantas tão bem E no ancho da Bolivar Nas jovens de Canário E no Ancho da Bolivar E no Ancho da Bolivar Não lhe dá pra lá Olhe no Canário Que cantas tão bem O Canário bem, do Canário bem Do Canário bem Do Canário bem E no Ancho da Bolivar Que cantas tão bem Bem, quem quer ir embora Que cantas tão bem Que cantas tão bem Que cantas tão bem Da grande, cantas tão bem E no Ancho da Bolivar Amém. 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 Amém.